FALADO EM PORTUGUIS Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. A grande galeria. Vamos lá ver se conseguimos entrar aqui. A grande galeria de evolução. É o tempo. É o tempo? Não é ver se tem nada que não é ver. Sem nada a ver. Galeria de evolução 16 euros, 13 euros e de borrão. 13, 10 E aí temos aqui o ambiente E aí temos já aqui a exposição Agora vamos lá ver aqui a exposição Isto, está a dizer, é uma baleia Baleia austral, baleia australiana Não sei se é pré-histórica, mas não deve ser Não deve ser pré-histórica, deve ser uma baleia assim Este aqui é as coisas, as barbatanas Aqui é uma queda de exposição É que o Silvia está a tirar uma foto Mas a ver tens aqui o mapa de exposição Está por aí no mapa Mas o que é que tens? Olha, parece a Arca de Noé Parece a Arca de Noé Não é? É Ali em baixo também há, já não foi ainda ali Espera, espera um bocadinho Bora Vamos começar para onde? Vamos lá Mas para cá, deixa eu ver para o que é que tem o mapa disto Então dá-lhe o mapa, temos o mapa ali Vamos dar-lhe o mapa três Você vai ficar aqui Vamos começar a andar a volta por aqui, você para a volta Bora Isto aqui é a outra baleia não, se calhar? É E ela é a outra Ela é a outra? Sim É por isso que eu disse cá em baixo isto é mais coisa Olha, né? Aquilo é a evolução Já não tenho vagar para isso É? Temos, então temos duas horas O que se faz das seis horas isto? Ah, aqui também tem mais e mais coisas Não pode ir falando que isto está a gravar Não é preciso de estar ao pé de mim Quis-te ter mais cem metros de distância? Pou-te falar sozinha? Ah, isto está giro É? Está bonito Olha, vê-se o oriço de antigamente Olha, tem grandes As pessoas foram comendo, 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 comendo Comendo os grandes, ficou só os pequenos Olha, olha Olha, aquilo é Né sapateira é A outra vem daquela Daquela raça Aquela que tem muitas piques Ah, sim Como é que é o nome daquilo? Não é que lhes? Santola Santola? Ok É Santola Era lá se não é comente, digo As amigas agora é tudo pequeno Vai lá o tamanho que aí estava Era tudo grande Ninguém comia Depois foram comendo, comendo, comendo Pronto, ficou desgraça Não deixa eu crescer Olha, uma coisa, uma raia Vês outra aqui, grande Mas há, é uma vez numa reportagem na televisão que acho que é lá para os lados da Rússia Onde arrebentou, como é que é a nome daquela bomba que arrebentou? Ahm... Da casaque, da China? Sim Ah, isto programou-se Portanto que eles têm barcos próprios só para apanhar isto Está grande Olha, com tanta coisa Olha, vês uma lula gigante Olha, um tubarão Um tubarão Olha outro golfinho Ela é só é igual a aquela que a moça estava, não é? Não é? Mas estes dois não são iguais uns aos outros Nem é igual àquela que está lá de princípio É diferente Olha lá lá em cima Olha os corais Foi desaparecendo E acho que já não se quer existe quase nada É a falta de fazer um relato das coisas É, acostumavam-me dar uns pedacinhos Punhando as redes Mais ou menos daqueles só que era assim, cor de cenoura Um vizinho lá de Monseca, todas as vezes quando trazia, depois dava Mas aquilo é uma navalheira, mas é diferente da nossa É das antigas Agora já é tudo moderno, pronto Olha Isto é um leão marinho, não é? É, de... Ah é, daqueles... Ah é, daqueles... No rio, não é? Sim Olha Estou de carruz Isto é que é o quém Isto é o desprofumado E é o... É o desprofume Não é nada, mas faz de conta. Olha a vez o peixe que a gente meia a bocadinho, é desta geração. É a linguagem, se olha. Olha o peixe-espada, parece o peixe-espada, só que agora é diferente, não é? Isto também não diz nada, aí não diz nada. Olha uma foca, isso é uma foca. Olha um peixe-agulha. Olha um peixe-agulha, peixe-agulha, tatarulha. Mas se olha vir aqui primeiro. Boa, acho que é relatado para o público aí em casa. Estão para o peixe a este? Não. Aia é que comece a ser de luzinha, não é? Se olha. Para mim, isso é um tamborilho. Para mim, isso é um tamborilho. Acho que é uma monta. Carreiras são as mais pequenas. Tamborilho. Dá vontade de pegar e levar um. Olha lá, olha os caninos. Olha lá. Olha lá. Tão bonito. Parece que é o filme que a gente viu, pão. Não, os pinguins. É que as caninas, a gente sabe. Não, os pinguins. É que as caninas, a gente sabe, não é? Sim. É um morro. 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 Não, não é? Não é possível. Vá, anda. É, tá. Olha o mochilhão, olha o mochilhão, veja o mochilhão, aquilo é que é a sapateira. Bom, mas isto já é do atual, isto já é do atual de agora. Tem os cramujos, tem os buzos, tem os coisos, os camarões, tem aqui o, que a gente não está muito, isto é as navalheiras, aquilo é as xantolas, aquilo é os lagostins. Isto devia ter machetas para a gente se orientar. Está-se aqui mais ou menos, assim, é um bocado, pronto, vai-se vendado à volta e vai-se vendendo. É para isto. Este não é conhecido, este aqui a gente conhece, é um pão muito pequeno. Pois. Rúzio. Isto é uma sursa. É para estes. Este já não, a gente já não conheceu. Isto é um número de caras, onde é que está o número disto? Ah, este é o vinte e quatro e cinco. Aí diz o quarenta e cinco. Quarenta e cinco, grave de Vietnam. É de Vietnam este. Mas a gente depois, porque o homem diz que é de Vietnam. Até este é vinte e seis. Vinte e seis. Vinte e seis. Olha, as carcas. As carcas. Ah, as carpas. Carcas. A gente comemos a source. Carca, carcas. Não era carcas? Carcas. Então é o cinto. É o cinto. É o cinto. Ah, ali. Olha, é cinto. O cinto. Pelo menos é quatro. Estássemos. Mas o quatro, sete, cinco, seis. Quais, cinco, cinco, seis. Deve dar sim um outro nome na tira de Vietnam. Deve ser um outro nome. Vá, anda. Mamanta. E você não percebe nada disso? Você não percebe nada. É o piscera, né? É o piscera, né? É, diz que é... Piscera, piscerote. É. Piscera. Tá viste as piscas, né? Já. Vem embora. Chegou o próximo. Ah, é tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Olha. Olha lá, os piscaninhos. Mas são quase iguais as de agora. São iguais, vá. E este é um tapu. Urubu. E aquele, ela é o Papa Formigas. É o piscera, que tá na fundo, né? É o piscera? É o piscera mais bonita que essa. Não, não, piscera. Não, piscera. Não, não, piscera. Não, a piscera mais bonita. Por bretas. E não é só. Mas a bretas não é só. Eu falho outros. Olha, foi porque os xinetes não vieram aqui. E eles vêem. Tinha aí tudo, a viola. Olha, que eles ali davam um bel piteu para eles comerem. Olha o rato. Ai, mas as bretas são bonitas. Ai, que bretas muito bonitas. Mas não todas são bretas. Aquelas, aquilo ali não é bretas. Chamam-se queijo. Graças. É mais ou menos isso. Olha lá aqueles carvelhos ali. Isto agora é muito raro para ser bretas assim. E destas castanhitas daqui aparece. Olha. Ai, olha lá esta aqui com os cornilhos. Os cornilhos destes. Será o quê? O M. M, M, M. Com leotropos. Mas são bonitos. Os cornilhos. Ah, então os pássaros comem isso. Ah, já percebi. Os pássaros estão aí. Eles comem esses animais todos. Os pássaros. Os pássaros. Os pássaros estão aí. Os pássaros estão aí. Olha aqui este, olha este, é um, onde é que está um, um, é um santo, olá, é a Múria? Não, se calhar, é o número um, é, o número um, deve ser deste lado aí, o número um, sei lá, quadrê, aí ele, filho, não sei quantos, isto é francês, eu não preciso fazer, pronto, vá, anda, isto não é francês, mas olha, ali no chão está outro, com o nariz arrebitado, olha lá os nariz desses. Vá, anda, olha o elefante grande, com o filhão assim, está bonito, os elefantes, é sim, anda por aqui. Espera aí o que diz para aí, espera aí, espera aí. Bem-vindo, homens efeitos, neste momento que vivemos aí de história, natural, e até aqui, em país. Eu tenho uma pulseira lá em casa, feita dos pelos do rabo de elefante. E é mesmo? É mesmo. É aquela preta que há de Espanha aqui, que é um nozinho. Olha, a gira finha a crema maria. É, porra, isto é grande. A gente viu daqueles lá em Espanha, lembras-te, os porquinhos lá dentro daquele coiso, jogavam até os picos, a gente viu. E hienas é de trazer? Eu não gosto de ter hienas. Bambuínos, é porque há de estarem sentados. Quando eu olho para aquele bicho ali com aqueles cornos, a tabelar se os cornos dos homens crescessem. Eu não sei que eu dava a entrada lá em casa, ainda bem que é uma coisa que não se vê. E das mulheres? E das mulheres, ainda bem que é uma coisa que não se vê. Era com cada armação que era só a chavude. Aqui deixe lá até mais. Até se nunca vemos tudo. Não, agora se vai para ali. É uma coisa. Olha, iguanas, não é? Essas. São lindas? São lindas? São lindas? Não gostos. Isto é o ninho. Isto é o ninho dos pássaros. Olha, é um coisinho. Um cebo. Vejo que está num bocado de cortiça. Olha, a gente viu um em Espanha. Lembras-te a dizer que era para ficar com uma pessoa da tua família? Lembras-te? Era assim, só que era preto e branco. E este é todo castanhito. E este é o ninho das abelhas. Aquelas abelhas. Veja, esta aranha foi hoje. Parece uma tarâmpula, será? Olha, um porco-espinho. É um porco-espinho. É o número 1. Não sei, mas é tipo porco-espinho. Mas é um porco-espinho mas assim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou um porco-espinho. Estou um porco-espinho. Opa, está malta braba. Vem lá. Isto é que são asianas, não é aquela que tu vistes? Não, isto também era. Era? Era. Olha as fracas. Muito bom. Muito mate. Leva um bocadinho de vinho branco para ficar macio, que isto é carne brava. Está bom. O teu pai contei lá fora, de certeza que meia muito isso. É as galinhas que havia lá. A desleirá-las. Acho que diz que é galinhas africanas, sem enganada, não. Não, não. Pintada. Pintada. Não faço ideia. Diz outra coisa qualquer. Essas são mais um bocadinho de pintadas, acontece assim. Sim, mas é fracas. Está bem pronto nisto, não chamou de um bocadinho. Olha um javorri, velho. Este é o outro nome. Como é que é o nome dos enros animados? Era o quem? Puma. Este é o Puma. Este é o terraça de jambolho. Este não, este é o coiso. Não é o que come formigas. Mas o melhor é comer. Porque sim. Vai aqui para trás agora. Ainda não acabei de ver. Sim, mas é para aqui. Olha este. Vamos aqui, gente. Depois tem que voltar para além. Talvez não. Olha isto é um coiso. Está pino. Aqui está o teu nome, vês? Tem aqui o neocórmo nos ossos e as pessoas. Olha o coiso. Olha, escorpião. Olha, adivinei que tu andaste, não foi? Foi. Muito melhor. Os vites Marrocos. Pode ir ver se é Marrocos? Pode ir ver também aqui no canal os vites Marrocos. Vai, anda. Anda. Isto é amanhã, não, isto deve ser de outro sítio de qualquer. Isto é só amanhã. Mas deve ser de outro sítio, deve ser lá dos países mais... Eu acho que isto é por sexo de países, não é, será? Não. Não? Não, isto é uma mística, isto é perfeita, é por evolução, o que é que é? Isto não é sequer ter um papel, por uma sessão oriental. Isto é uma águia. Isto é que é uma águia, aquilo é uma rola de certeza. Aquilo não sei. Aquilo até parece um pinto, mas não é. Porque parece andorinhas, mas também não são. Então não sei o que é que é. Aqui está a dizer qual é a exceção, é lá, deserto, sara. Ah, está vendo, é tudo daí. É por isso que eu não conheço, eu sou daqui. Olha lá em cima. É o que eu te digo, isto é arca de nué. É por aqui. É por aqui. Olha os cagadinhos, coitadinhos. São os ninhos. Deve ser os ninhos que esses pássaros fazem, sei lá. Se é de onde, na África, não é? Mas é mais ou menos, é bem, é quase tudo. A África destes tempos. Sabes, não sei porque é que eles também comem rato, está aí tanto bichinho das pássaros. Ah, mas eles o ponham, não é, à noite? Com uns bilhos d'água. Sim, lá os coisão. Tem asas, não é, que tem asas. Deve ser desta raça assim que eles comem, é porque é bom. Eu achei que eram mais gordinhos, olha, e eu achei que também. Mas olha, para ali chegaram o mapa e a gente sem nenhum. Isto é um mocho ou é uma coruja branca? Não se esquece, a gente não percebe bem. Mas vocês não percebem. Se fosse inglês ainda percebem qualquer coisa, agora se conheces não. Se fosse inglês ainda percebem. Se fosse inglês ainda mais. Se fosse inglês ainda mais. Se fosse inglês ainda mais. É, clica no imótex e clica no anuados. Acho que deve também haver. É. Entre essa. É meio fanta, né? É. Não sei se calhar. É meio fanta, deve ser matriarca deles todos. É meio fanta. É até nem se tá tão escuro aí dentro. Também. Isso é folhas. Folhas e barbaletas. Até caringuês. É. É aqueles caringuês que a gente chama os caringuês da rocha. É cá. Não são desses, mas a família é mesmo. Olha as gotas. Sei lá ver onde é que tá. A lenda. A lenda deve ser aquela lá em cima. Deve ser número dois. Onde é que tá aqui? Aqui não sequer tem. Ah, tem no chão. Queiroz, 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 sei lá o que é que isso quer dizer. Queiroz, queiroz. Se é francês vai continuar. Não percebo nada de francês. Queiroz, queiroz. Olha as meijas. Olha os... Como é que é que vocês cá dizem? Os car... Caracolete. Não. Escarlão. Escarlão. Estão lendo. Até que são curidos e tudo. Aquilo é um fóssil. Vês? Um fóssil. Outro fóssil. E aquilo também é um fóssil. E aquilo também. E aquilo ali também. Não aprendeste na escola? O quê? Os fóssil. Sim. Olha. Aquelas coisas que estão em secas era o que a gente fazia as... As perpétuas era para pôr nas fogueiras. Quando fazia as fogueiras, vês? Isso é perpétuas. Isso há mais já no mato. Nos medos. A frecash. Meia da frecash. Ah, foi assim que abriu? Porcai, não sei. Eu só se não... Não já tinha que ter a frecash. Olha aqui a coisa Aurocária Esta planta é muita cara É sica Aurocária é o tamanho Esta flores lá no Bruno das Flores Deste tamanho 100 euros 150 compras Pode-te falar mesmo que a gente diz ao pé É que isto está a gravar tudo Pode-te falar Mas depois não vê o que é que é a lota Está vendo-se? Mas basta que a planta este aqui é para falar Ora, ora, ora Isto é os cagamelos Isto é alcança até ao outro lado da sala Eu gosto muito de cagamelos Mas só conheço as púlcras Deixa lá ver se é ver Olha a púlcra Está aqui e pronto É aquelas ali em baixo São as púlcras É essa grande também? É, é só aquecer panhar E aquelas ali duas Aquelas são de areia E estas são de barro São mais gente Porque estas é debaixo dos chapares E dos calitos E aquela nasce nas areias Onde anda o gado Assim lá como na nossa cerca É os únicos que apanham Seca mais Muita gente apanha Mas eu não apanho Porque eu tenho medo de morrer E só apanha púlcra Isto é os curais Já não há quase nada E é os búzios E aquela Esta aqui já tinha visto Aquela ali também Mas aquela ali ainda nunca tinha visto Nem aquela e nem aquela ali Será que é verdadeiro? Não deve ser Mas pronto Olha as vieirinhas Estão ali as vieirinhas Eu sou isso Assim também eu nunca cheguei a ver Em lá nenhum Até ele sim Mas este bicho já havia uma vez Mas poucas vezes lá na Este não é sé Parecido Com as talinhas Quando elas andam pequeninas Já até é parecido Olha o mercego Que tão bonito Tinha deste lado Isto é os coisinhos Como é que chama este O que é 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 o que que tem como se fosse cães, tem que ter é chip e tudo com os cães, isto é um budião, aquilo ali não sei, este é da família do budião, esta aqui parece uma lampreia, será? Isto aqui é muito esquisito, mas esta aqui é a partir das lampreias, tanto aquela como esta, as lampreias ou aquelas dos rios, salamandra, sei, sei, onde é que está a salamandra? Olha, aquele bicho além está bonito, olha lá, faz lembrar o sandocão, não é? O tigre a crer. Como é que fizeram um bocadinho em baixo? Ah, como fizeram aqui? Sim. Para não pensarem que ainda os foram matar e trouxeram-nos para cá, não é? Veja. Olha lá, tem ali. Mas veja, já tinha os coisos cortados para não fazerem mal aos homens. Mas está aqui a pé, a gente tem que fazer a capa? Espera, mas está aqui a pé, espera, não é? Está bom. Mané, fala, olha lá. Sim, já tinha que cortar as presas e para não morrer a ninguém. Isto era bonito, era como quando a gente vai ao outro sítio, para dar um mapa, não é? Como quando a gente vai à Bacalhua, para a gente se orientar, não era? Pois? Aqui não andamos. Olha, mas estão logo aqui, é para gastar dinheiro. Está aqui. Vamos ver aqui, vamos para o outro lado de cima. Vamos lá para o outro de cima. O que é que tem aí? Uma coisa especial? São uns carruais, umas coisas ali. Molinho d'água, olha. Hã? É um moinho d'água, é fermentas antigas, de evolução. Uma carroça, guardado. As fermentas de pesca. Até aqui os anos... Tem que ser muito velho, está muito apurco, olha lá. Forja. Não é? Está muito apurco. Muito péssimo. Um dos que às vezes é um tempo gravação. Um dos nozes. Terá todo. Dê rosso diálogo. Fico de ditoão, um dos nozes. Os macacos são as pretas, macacos ou pessoas, é pessoas, é pessoas, é as pessoas macacos. Os macacos são as pessoas, mas, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, podem ver também os filmes de covoios aqui e é lá que eles tiram, parece que quando chegamos lá à ovelha, a vez não temos o filme. Ovelha e o carnero. Ovelha e o carnero. Tem vários tipos de lojas. Cada sítio tem um, e não são iguais para malebre, uma zorra, malebre, uma ovelha, ovelha, todinho. Está jovel isso. Será, isso é do café? É. Será, serve do café. Não sei o que é, mas pronto. Deve ser Paris. Isto é para o Refel? Pois, se calhar, não precisa ir mesmo, deve ser, se calhar deve ser Paris. O que é que diz aqui? Deve ser para carregar ou não? Ah, não tem nada já. Não é que tiraram daqui as coisas. Deve ser. Deve ser sim. Para o Refel, pois é, pois tem lá aquilo, lá atrás isto é o jardim. Agora para citar isto. Agora isto põe os pomos. É pombo, pombo, olha aqui. Coelho. Aqueles ali aos quilinhos. Não é? É? Olha lá os ratinhos aí. Tão bonitos. Moricinho cacheiro. Olha os ratinhos. Olha o pardale. Estes aqui são pardais. Vejo até os animais que eles comem. E os bifalhetos e os mais pequeninhos já é as moscas. Aquilo é, aquela ali é a pomba, a coisa da gente lá. Esta aqui já não é. Mas a gente tem mais brancas agora que vieram na seda. Onde juntaram-se ficaram mais brancas. As rolas. Estes são os bichos lá do mar, hein? Mas estes eu não conheço. Eu o conheço. Aqueles são aqueles que comiam peixe, aqueles grandes ali, comiam peixe lá nos viveiros. Depois tiveram que arranjar armas. Isto é o quê? Será a coisa de reciclagem, se calhar? Ah, que giro. É o corpo de reciclagem. Ah, deve ser assim, fica assim. Se queria cumprir isso, fica assim. Chegou aqui tudo. É. Eles comem aquilo, eles comem aquilo, eles comem aquilo e comem aquilo e comem aquilo. Eu como os outros textos. Ai, aquilo é que eu escolho a bandeira, como é que eu não me digo? Castor. Os castores. Tu até sabes o nome. Olhe, um flamingo. Este é o panda. Coitadinho. Olhe isto. O alce. E o filha do amor. O alce. 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 Olha, o alce. Olha, a preguiça. Aqui está ela, o palo almas. Não é essa a preguiça? É. Dá-lhe tanta barriga. Pois, mas o palo almas não é. É isso mesmo. Não pode escolher que eu tenho aqui o cartão do dinheiro e o meu bilhete de entidade. aqui no casaco. Já estava tão farta de andar atirando, pujo aqui no casaco. O alce. Como o alce. Vamos para o próximo. Vamos para a próxima. Mas se eu tivesse olhar lá o jacaré, gostou jacaré. Não. Olhe. Olhe. Aqui também não percebo. Aqui também não percebo. Aqui também não percebo. As mais duas asas, que as moscas, que é moscas, só tem duas. Mas quando aparecem com as quatro é porque chove, dizia a minha avó. E ela? São as libelinhas. Aquelas ali. Aquelas as libelinhas. E olha, nunca vi uma destas. Olha aquelas ali tão bonitas. Parece-me as dançarinas. Tem aquela ave, olha lá. São gafanhotos. E os mosquitos de bastante estantes. Que é para o mosquito? Aquela libelinhas. Olha isto é que é aquelas malucas. Estas mais pequeninas, é as melgas. Pelo menos é para cima. Agora as outras são libelinhas. É bonito. Bonito, bonito? Eu sei o que é que é bonito, bonito. Eu não disse. já tô cansada, já falas menos olha os macaquinhos olha aqui estes pela vez você veja aqui o primo do outro olha aqui isto é uma gaivota aqueles é os que guardam as coisas, nunca me lembro e eu acho que a mãe gosta de ver aqui os filamentos e o pomo? aquilo é os pombos que costumam aquilo é as coisas do mar eles comem o peixe esse aí já, ah esse tá escuro que isso é os coisos os morceguinhos ou os vampiros olha aqui olha aqui os coisinhos eu nunca me lembro o nome dos bichos olha aqui olha parece que o meu renascença é assim olha os filhos da mãe mas a gente já viu vivos a aldeia dos animais quando a gente foi ver aquela aldeia dos insetos, das borboletas lembras-te? o que a gente viu é a Espanha vá lembras-te que isto é roscas isto é da madeira o que a gente viu é a Espanha que vimos aquelas coisas grandes as aranhas porque o Kevin tinha medo e as formigas e aquelas coisas todas lembras-te? a gente viu lá vimos lá aquilo as forças a gente fala uma manta era a aldeia dos insetos era era o que? a aldeia dos insetos ou a vila dos insetos e a grafinha? ah ainda não tinhas máquina ah, não é a grafinha mas tiraste poedas, fotografias ah, já sei já sei o que foi lembras-te? sim, ainda respira em menos de dois vezes é quando sei mas tu tens fotografias tu tiraste olha aqui as cruzes primeira vez fomos a ser isto é as águias gente lá tem mais a águia real o teu esta é a mesma e vimos também muitos geofenhotes e muitas borboletas pronto e está a visto é muito bonito só que não é como é que é de dizer não é uma coisa que explica a gente para a gente para a gente está bem que não percebe nada do que eles dizem não é amê-los não percebem porque não tem um mapa não tem vão aqui vão machetas primeiro aqui primeiro a além o que é que é o que é que não é está tudo misturado é a Arca do Nunoé isto faz conta que o mundo vai acabar por causa do Covid e então puseram os bichos todos aqui e a gente que resolva umas escadas umas escadas e a gente que resolva está bem pronto é pena mas é pena eu também gostei mas acho que o que via Londres acho que é mais é melhor vejo o que eu tenho aqui no canal pois mas é que ele foi a Londres mas eu não fui na via Londres e vi aqui ele é mais chique por isso é que é chique não é Londres Paris Paris Cidade do Amor esta está tudo em Vermelhão é da blusa esta é a base de bom champanhe é bom champanhe vamos desfrascar para a Torreferra para a Torreferra para a Torreferra para a Torreferra vejam o vídeo de Torreferra vejam 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 acontem depois depois também há um para pagar aqui tudo e vamos lá embora para a Veneza e como estou a ver a mojiga estás em Veneza pois estás em Veneza está a Veneza estão vão ver isto é os carros do Isto aqui isto é a praça São Marcos é a famosa praça de São Marcos aqui não é por meio uma ponte com comércio em cima feitas à mão temos ali um barco carreguei-descarreguei-se é isso antigamente era uma colónia de liprozos os aços do dragão São aqueles 3 ali, estão vendo aqui? 1, 2, 3. Não dão conta de árvores aqui. É assim para agora correr dia e noite. Temos de tocar os dois no coração. Está do outro lado da arcada. Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para aqui para esta zona. Divisão do quê? A viu o pessoal ali tudo a batatada? Mas a divisão do quê? Até entre os grupos. Os grupos andavam a cair a porrada aqui em frente a esta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta. E este é o barco Vaporeta. E é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. As almas não são maiores do tamanho. Sim. Então peixinho. Vamos lá ver. O que é o chocolatinho é para mim? É para ti. O palpamento da Lúcia. Barato ou? Ainda bem que foi barato, mas sim caro. Quanto é que é? Uma porcaria daquelas. Foi co... Torre Eiffel. Paulo. Lúcio. Bem-ben-noite. A Veneza. Encontramos-nos no Sarah. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.